Hey, paper lovers, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra separar aquele pedido do jeitinho que vocês gostam. O valor desse pedido é de R$ 1.345,34. Esse pedido é um pouquinho diferente porque provavelmente essa cliente aqui era uma desenhista. Tem muito produto de desenho. Tô animada pra separar com vocês. Então bora comigo que esse vídeo tá demais. Segura essa, mais uma porque uma é pouco. Bora lá! Começando o pedido dela com dois marcateços em gel na cor rosa. E esse marcateço é perfeito pra usar no vadimeco, na bíblia, que não passa pro outro lado da folha, ó. Porque ele é retrátil e em gel, parece um giz de cera. A caneta mais vendida de todos os tempos, caneta branca. Já tô gostando, hein? Caneta Nankin 07. São várias graduações de ponta e ela escolheu essa daqui. Esse apontador aqui em formato de globo. Muito diferente. Também tem duas borrachas. Essa é da Pentel, que parece um chiclete. Formato diferenciado. E essa borracha aqui da Steadler, que é uma borracha limpa tipos. Ela é maleável, você pode deixar ela da maneira que quiser e é perfeita pra quem gosta de desenhos. Uma das duplas mais famosas de todos os tempos, que é o corretivo de cenourinha com a lapiseira de cenourinho, fofas. E uma lapiseira rosa da Tilibra. Essa bandeja aqui vai lotar rapidinho, tenho certeza. Borracha, que vem com seis unidades da Molin. Se tem caneta branca, provavelmente tem post-it preto. Não tem como, né? Então ela comprou um. Lápis de cor super soft, com cinquenta cores. Esse daqui parece que vem em papel preto também. E já aproveitou e comprou um de doze cores. Lembrando que já tá liberado o lápis de cor com cem cores no site. Sabiam que existe um bloco CanSong Gramatura 300. Esse daqui é bem mais grosso, ideal pra fazer aquarela. Não passa a caneta pro outro lado da folha. Ela pegou esse daqui da CanSong, tamanho A4. Duas canetas poscas, branca. Essa caneta dá pra escrever até na parede, em pedra, plástico. Em tudo quanto é lugar você consegue usar essa caneta. Giz pastel oleoso. Tem esse daqui da Pentel, com trinta e seis cores. Já aproveitei e peguei esse giz pastel também, da Sisgraf. Tons de cinza. E esse daqui da Sisgraf também, com doze cores. São cores mais vivas. A primeira bandeja já tá lotada, vou pegar a próxima. E espero que a próxima também fique lotada e eu tenho que pegar a terceira. Olha que legal, tem dois livros anti-stresse. Floresta Encantada. E esse daqui que é um super lançamento, Mundo das Flores. Tem mandala. É super legal pra passar o tempo, ainda mais agora que a gente tá em casa por conta da pandemia. É perfeito. Kit brush com dez cores da Faber-Castell. Super soft também. E um kit com vinte cores de brush pen, da New Pen. Tem blender, tom pastel, cores básicas. Muita caneta. E não para por aí, tá? Washtapes da Moline. E também tem essa washtapes aqui, da Leo Art Geometric, que vem com cinco unidades cada uma. Water brush com três pincéis em um só. Aqui você coloca a água. Tem as pontinhas da Leo Art. Com um imã verde água. Esse daqui tá saindo tanto, que é o lançamento da Tilibra. Ele fica muito mais fácil também pra você pegar. Também já peguei o marcador de páginas magnético, que tem um imã atrás. A tesoura para canhotos. E também um mini estilete roxo. Eu já tenho esse roxo aqui. É bem pequenininho, cabe em qualquer lugar, na bolsa. E a lâmina é muito boa. Pra combinar com o porta-ímã dela, também tem esse porta-canetas verde água da Tilibra. You deserve the best. Aqui. E já aproveitei pra pegar a tesoura Rainbow, da Moline. É uma das tesouras mais vendidas de todos os tempos. É claro que pra esse tanto de caneta e lápis de cor, precisa de um estojo box. Esse daqui é o Poá da Tilibra. Mas ela não comprou um não. Ela comprou três estojos. O verde, na verdade é um azul turquesa. Também sem pens. Cabe muita caneta. E esse daqui de unicórnio, super fofinho da Dac. Então são esses três estojos no pedido. Eu adorei as escolhas. Arrasou. Já terminei de separar. Esse pedido gigantesco tá maravilhoso. Conta pra mim qual produto que você gostou mais. Vou passar agora pras meninas tirarem nota. Embalar. Agora todos os produtos já estão aqui no balcão pra gente fazer a conferência. Ver se não tá faltando nada. E também ver se estão todos os produtos certinho. E vamos ver melhor os detalhes. Lápis de cor super soft. Lápis de cor com 12. O bloco aquarela. Estojo de unicórnio. Aqui o giz pastel com 36 cores da Pentel. Giz colorido. Giz cinza. Os livros anti-estresse. Estojos da Tilibra. Porta canetas. Porta canetas. Brush pen. Tesoura. Kit pincel. Wash tape. Todas as canetas. Posca. Post-it. Que demais, hein? Agora a gente vai embalar. E vamos começar a saga da caixa. Eu quero ver que caixa que vai caber. Todo esse pedido. Eu acho que a gente vai ter que montar duas caixas. A Ju vai me ajudar a embalar esse pedido. E qual que é a primeira coisa que você vai fazer, Ju? A gente vai pôr tudo dentro do saquinho, que é caneta. Coisa pequenininha. Pra não estourar também, né? E aí depois que a gente colocar tudo no saquinho, a gente vai colocar dentro do estojo. Como tem muito estojo, a gente já protege também o produto. Olha que belezinha que ficou com o nosso adesivo. Então a primeira parte tá ok. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti